Hoje é dia 12 de Abril. Eu venho continuar a fazer os diários de leitura deste mês. Ora, o que é que eu tenho andado a ler? Continuo a ler o Rage, do Richard Bachmann. Só falta este bocadinho que está entre os dois marcadores de livros, portanto eu espero acabar brevemente. Esta semana tenho estado mais virada para o Virago Book of Fairy Tales e li várias. Ali, o The Battle of Birds, uma história escocesa e Gaelic, pelo menos, Scots Gaelic. Não foi a história mais fácil de ler exatamente porque tem alguns registros de Gaelic, ou pelo menos no inglês escocese, que não é propriamente a coisa mais fácil de ler, mas eu tinha adiado a leitura deste conto um bocadinho, mas, entretanto, já li e gostei. Li também a Parsley Girl, que é um conto italiano que comi imensa vontade de rir. Depois li um... Ai, este é um dos meus preferidos. Clever Gretel, que é uma história alemã, mas eu conheço uma versão portuguesa muito, muito parecida. Portanto, eu conto no selo e já sabia onde é que o conto ia e gostei, gostei bastante. Depois li o The Fur Burger, que é um conto norte-americano, que também foi muito interessante. era sobre uma senhora que queria um animal excêntrico, o mais excêntrico possível, e consegue arranjar um. Depois li o Apottle O'Brains, que é um conto em inglês, ao pelo menos esta versão é de origem inglesa, que é sobre um tonto, ou um parvo. Em português, normalmente, a personagem é conhecida como parvo. Que... Pronto, ele é totó da vida. E há viva força a querer arranjar um pote de cérebros. Está a gerir a maneira como a história é resolvida, está muito giro. Depois li o Young Man in the Morning, que é um conto afro-americano. Li outro que era também muito engraçado, que é Now I Should Laugh If I Were Not Dead, que é um conto da Islândia, que também é super cómico. Também é sobre dois parvos, e sobre como as suas esposas estão tentando comprovar que eles são mesmo os mais parvos de todos. Mas está genial. Há uma delas que consegue convencer o marido que lhe fez uma roupa toda XPTO, com uma linha muito fina, mas que muito boa. Obviamente que ela não lhe fez roupa nenhuma, que ele está nu. Do género da história do Revanu. E o outro, a mulher convenceu que ele está muito doente. E depois que está a morrer. E depois que já está morto. E que ela vai enterrá-lo. E ele já está dentro do caixão. E eles acreditam. Qualquer um deles acredita piamente nas suas esposas. Está ótimo. Depois li o conto The Three Sillies, que é também americano. Por acaso eu acho que já tinha lido qualquer coisa parecida com esta. Não sei em que livro. Mas acho que já tinha lido qualquer coisa assim. E depois li o The Boy Who Never... Who Had Never Seen A Woman. Que é um conto afro-americano também. Eu não sei se o conto é parvo. Se é a lição que tentam tirar do conto. Não sei. Mas também é engraçado. E o que é que eu li mais? Li o... Pronto, até o final desta semana existe uma nova meta na leitura conjunta do Senhor dos Anéis. Que eu já li. Quero ler mais 4 capítulos do 2º livro. E estou a acabar de ler o que correspondem a esses capítulos no Reader's Companion. O que é que eu quero ler mais? Bem, esta semana eu quero ler A banda desenhada Harrow County Vol. 7. Que eu enganei-me e disse que eu tinha começado a ler. E ainda não comecei. Enganei-me no Goodreads. Quero começar a Mrs. Dalloway para a leitura para o clube barra grupo no Goodreads da Miúda Geek. Que este mês a leitura é a Mrs. Dalloway. Eu já estou para ler Mrs. Dalloway também já há uns tempos. Portanto, está na altura de começar a ler. Recebi, mesmo há bocadinho, mais 2 volumes da banda desenhada Descender, que a Olga me emprestou. Eu vou cuidar bem dos livros, não te preocupes. Eu sei que ainda não leste, mas... Não te preocupes. Eu... Tão-me conta deles como deve ser. E... O que é que eu quero ler mais? Quero acabar de ler o Rage. Do Richard Bachman barra Stephen King. Eu gostava de até começar um outro livro de contos de Stephen King, mas eu tenho tantos livros de contos começados neste momento. Que... não sei. E gostava, entretanto, de acabar... pelo menos acabar este livro. Que não é difícil porque uma parte dos contos são... são curtos. Aliás, eu não sei como é que... um livro de... menos de 300 páginas. Porquê que eu ainda não o acabei? É sério. Porquê? Não, 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 não sei. E pronto, por hoje, acho que é... Por hoje, ou pelo menos por agora, acho que é tudo. O que é que vocês andam a ler? Digam-me nos comentários e... Até o próximo update. Olá pessoal. Hoje estou aqui numa localização diferente. Infelizmente não tenho aos livros comigo para fazer mais um destes upvades de leitura de... Abril de quantos mil? Ora, hoje é dia 16 e eu vou contar-vos o que é que li desde o último update. Desde a última vez que fiz o update, terminei de ler o Rage do Stephen King, que eu estava a classificar como se fosse uma novela, mas não é. Ou... Eu depois fiquei com a ideia que não era. Não sei muito bem. Portanto, não o vou classificar como novela. No entanto, li o livro. Não sei se irei ler mais alguma coisa do Stephen King em Abril ou em Maio, do livro dos contos, que é aquilo que é suposto ler agora na leitura conjunta, mas... Não sei. Esta foi a primeira coisa que eu li do Richard Buckman, que é um pseudónimo do Stephen King e realmente há qualquer coisa de muito diferente na maneira de terminar as histórias em relação à escrita de Stephen King. Tem partes que sim, é escrita de Stephen King, é... Nós estamos curiosos com o que é que isso vai passar. Eu acho que já disse várias vezes, este livro é sobre um ataque ou... Não há bem, é um ataque. É um aluno que é a personagem principal e que é o narrador também da história que rapta ou sequestra, sequestra, sequestra é a palavra mais indicada se calhar, a sua turma e pelo Maio mata algumas pessoas também. Mas o que eu achei interessante é... Eu, pelo menos, fiquei com essa sensação. Nós ficamos na dúvida quem é que é mesmo lucido. Se é a personagem que faz o ataque ou são os outros ou não, ou se é tudo doido, ou se ele foi o único que teve os corrones, ou os tomates, como queiram dizer, de realmente falar e de pôr alguns pontos nos i's. E eu achei, acho que eu conto muito, conto, não, uma história muito interessante e definitivamente deu o que pensar. Os outros três livros que estão dentro desse livro, do Buckman Books, eu acho que são igualmente estranhos ou que têm, assim, uns twists um bocado fora, mas eu não sei sequer ler mais algum. Portanto, acho que o seguinte é o The Running Man. E eu não sei se me apetece ler esse, porque quando dou livros de quantos eu tenho a Maria de os ler seguidos. E não sei sequer ler. Mas vamos ver como é que corre. Olha, se não ler em Abril, posso sempre ler em Maio. Depois, terminei o The Virago Book, A Fairy Tales, editado pela Angela Carter. O primeiro, porque a versão que eu tenho é em dois volumes. E eu tinha começado em Janeiro com o meu projeto de Fairy Tales, para a maratona de Fairy Tales. E agora vou-vos dizer quais são os contos. São muitos. Mesmo, mesmo, muitos. Eu acho que não terminei mais nenhum livro. Ah, li também a banda desenhada, Harrow County, volume 7, Dark Times A Coming. Mas eu não vou falar sobre ela. Irei falar quando sair o último volume. Eu ler o último volume. Acho que faz mais sentido falar da série toda junta. Então, o que é que eu li? Li o conto The Old Woman Who Lived in a Vinegar Bottle, que é um conto em inglês. Books cómicos. Tom Tit-Tot. Em inglês. Depois, só se inscreveres conhecem o conto Rumpelstiltskin. É basicamente o mesmo conto. Depois, The Husband Who Was to Mine the House. Um conto norueguês. Muito cómico. Era um marido que achava que tinha razão em tudo. E que a mulher não sabia tratar da casa. Então, onde é que eles trocam? E ele só faz desperditos. É muito cheiro. Depois, East Over the Sun and West Over the Moon. Também no norueguês. The Good Girl and the Hornary Girl. Que é North American, Ozarks. E eu já fui descobrir o que é que era Ozarks. Ozarks é uma região montanhosa nos Estados Unidos. Que agora não me recordo a zona, nem quais são os estados. Mas que é uma zona que, pela morfologia das montanhas, que era um planalto, acabou por criar ali uma comunidade com uma maneira de estar e histórias muito próprias. E daí fazer sentido a ver contos que se possam identificar daquela zona. Mas eu, por acaso, este conto também já vi versões em português. The Armless Maiden, russo. Também já li várias versões. Aliás, houve aqui muitos destes que eu já li versões parecidas. Mais do que inicialmente. The Chinese Princess, de Kashmiru. Kashmiru, é, eu não sei. Não sei onde é. Kashmiru, provavelmente. Não tenho a certeza. Por acaso, este, aquele livro que eu li. Como é que se chama? Tem que ver. Eu li um conto muito semelhante, em janeiro, a este. Que, pronto, eu desconhecia até essa altura. E eu queria vos dizer qual era o livro. Mulheres do Outro Mundo, Fadas e Serpentes, do Francisco Vaz da Silva. Este conto é muito semelhante com o que eu li lá. Depois, The Cat Witch, que é um conto afro-americano. The Baba Yaga, que é russo. Mrs. No. 3, chines. The Girl Who Banished Seven Youth, marroquino. Um que eu achei muito estranho, mas muito giro ao mesmo tempo. E eu, normalmente, tenho alguma reticência nos contos africanos. Este é The Market of the Dead. Mas é muito interessante todo o conceito à volta deste conto. Portanto, num momento, se eram um rapaz ou se eram dois irmãos. Tenho a ideia que este era com dois irmãos. A mãe morre. Eles ficam com a madrasta. A madrasta não os trata bem. E, então, eles vão ao mercado dos mortos. Conseguem encontrar a mãe. E, depois, trazem algo para a madrasta que faz com que ela morra. Assim, de maneira muito resumida. Mas, todo o conceito, e depois, todo o conceito à volta disto está muito bem desenvolvido. Apesar de ser uma história tradicional. Então, porque é muito interessante. Depois, The Woman Who Married Her Son's Wife. Que é Esquimó. Bem, os contos esquimós são os mais baratos de todos que eu li desta antologia. The Juniper Three, alemão. Eu penso que já li uma versão deste conto dos Irmãos Grimm. Nuri Hadig, arménio. Beauty and Pock Face, chinês. Várias versões deste conto. São duas irmãs. É quase como se fosse a Cinderela. E este, não me lembro se a versão é com sapatos ou não. Então, Old Age, esquimó. A Little Red Riding Hood, francês. Fit Water, irlandês. Este é muito giro. Quanto à história, porque é que as pessoas deitam a água de lavar os pés fora. Deitam fora de casa. É a gerência. E só podia ser irlandês. Wife's Cure Boastfulness, que também é africano. Tongue Meat, suahili. The Woodcutter's Wealthy Sister, sírio. Nature's Way, arménio. The Two Women Who Found Freedom, esquimó. E por último, How a Husband Wean His Wife from Fairy Tales, russo. Também é giro isso. O que é que eu estou a ler neste momento? Neste momento, estou a ler do livro Tales of Mystery and the Macabre, da Elizabeth Gaskell. Estou a ler o The Ghost in the Garden Room, que é o próximo conto deste livro. Estou a ler a Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Devo acabar hoje o segundo volume de banda desenhada do Descender, Machine Moon, do Jeff Lumaier e Dustin Gwynn, que me foi emprestado pela Olga. E é tudo. Penso que não estou a ler mais nada. Sobre a Mrs. Dalloway. Eu comecei a ouvir uma versão de audio da BBC, mas depois descobri que ele tinha sido uma adaptação, porque eu achei que ele estava a ser simples demais. Pronto, entretanto, depois comecei a ler o livro e não tem nada a ver. Estou a gostar do livro, porque não é... Virginia Woolf, especialmente os romances, eu penso que não seja propriamente a coisa mais fácil de entrar, pela maneira como a história é contada. Mas eu estou a gostar e pronto, tenho que ler mais. Eu só li o primeiro do primeiro capítulo, qualquer coisa assim. Portanto, esta semana foi... Esta semana de 9 a 15 de Abril foi aquilo que eu li. Esta semana, logo vejo o que é que irei ler mais. E vocês, o que é que andam a ler? Leram mais alguma coisa para o Abril Contos Mil? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.